A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa gente, nossa terra, viver paz em harmonia É isso tudo que encerra a nossa grande alegria Temos fé no horizonte, que ilumina a nossa gente Em Deus está sempre confiante, seu povo altivo e independente Cada vez maior essa cidade varonil Nossa monte mora um pedacinho do Brasil Cada vez maior essa cidade varonil Nossa monte mora um pedacinho do Brasil Entre todas as certezas, proclamamos a maior É nossa terra de belezas É nossa amada monte mora Cada vez maior essa cidade varonil Nossa monte mora um pedacinho do Brasil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL